A verdade que nós temos no nosso grupo, fizemos um jogo lá em Porto Alegre, em cima de uma dificuldade bastante grande, ganhamos de novo alguns jogadores, recuperamos alguns jogadores. O jogador é um sujeito completo, tem a parte superior, que interfere muito no rendimento dele em termos de performance física. E aquele jogo influenciou bastante jogadores como o Romero, que foi escolhido para jogar hoje, foi escolhido porque Edilson já está perdendo algumas sessões de treinamento há bastante tempo, e chega numa hora que isso é o limite, porque você vai jogar contra um jogador como o Hildo, um jogador de velocidade, um jogador que parte para cima o tempo inteiro, se você não tiver força física, se não estiver bem, você vai sofrer. Então, essa difícil tarefa de tentar ser o mais honesto com eles possível, nas escolhas, faz com que a gente tenha todos eles nos momentos mais importantes, com uma dedicação que a gente consegue ter nesse grupo todo.